Qualquer momento é um bom momento para alcançar os resultados que nós pretendemos. Sabemos que quer este jogo, quer o próximo, serão dois jogos de grau de dificuldade elevadíssimo, mas nos quais não seria a primeira vez que esses clubes grandes perderiam pontos. Portanto, é nisso que nós temos que acreditar, fazer o nosso trabalho, pensando que podemos daqui tirar algo de bom. É uma académica que pode prometer, Paulo, em casa tem criado dificuldades a ajudar a gente, tem faltado qualquer coisa? Sim, tem-nos faltado qualquer coisa e é em cima disso que nós temos trabalhado. Aquilo que nós prometemos é uma académica que, respeitando o valor do adversário, quer ser competitiva. Não é um jogo diferente dos outros, em que nós não tínhamos a ambição de nos organizarmos e tudo fazer para ir à conquista de pontos. E este não foge à regra, portanto sabemos das dificuldades que nos esperam, da grande valia do nosso adversário. Mas estamos a preparar ao longo da semana uma estratégia, um modo comum de pensar que nos possa levar a extrair algo de bom, algo de positivo deste jogo. Portanto, uma académica a competir pelo resultado, não preocupada com fazer bonitas figuras ou o que seja, mas sim competir. Isto é um campeonato, é para competir pelos pontos e é isso que nós vamos à procura de fazer amanhã. Pega-me por aí, o jogador disse que admitia deixar o romantismo e uma impressão de futebol do lado e do giro, pode-lhe buscar uma medida mais pragmática, é isso? Também, falámos bastante ao longo destas semanas nesse sentido, porque é-me dado a perceber que a grande maior parte dos golos que nós temos consentido têm sido com situações muito facilidadas da nossa parte e então há que arrepiar caminho, há que nos tornarmos mais pragmáticos, mais sérios, para que isso não suceda. Isto, enfim, apesar de ser o atual campeão nacional e o líder da primeira edição do campeonato, pode eventualmente estar algo ferido, se me permite a expressão depois da outra relação à lítica, a constante definição das palavras europeias? Acredita-lhe isso ou são coisas diferentes e na atualidade? Isso são coisas que o Benfica tem lá, a gente se veja muito competente para lidar com essas questões. Portanto, nós temos que preparar o jogo da manhã, centrando naquilo que nós podemos e somos capazes de fazer e não tanto estar focados em questões que nos são completamente laterais. São questões que as pessoas do Benfica resolvem, nós temos é que pensar naquilo que temos que fazer e é nisso que está o nosso foco. Bom, só em partes em casa, os adeptos já querem uma vitória nesta época, é isso que prometem fazer? Já disse o que é que prometemos fazer. Estes dois jogos que se aproximam são jogos de grau elevadíssimo, de dificuldade, não são propriamente aqueles em que toda a gente apostará no total bola, na equipa, na coluna, no 1. Nós acreditamos que podemos tirar algo de positivo, mas também sabemos que o campeonato é longo e que temos capacidade mais do que suficiente para atingir os nossos objetivos. Portanto, independentemente daquilo que acontecer na partida da manhã, dos resultados, sabemos que o favoritismo e a responsabilidade está a todo lado do nosso adversário. Vamos lutar pelos pontos, com convicção, mas também sabendo que o nosso caminho é longo e nós temos competência e talento para resolver aquilo que são os objetivos da Académica. Eu não acredito numa divisão dos momentos do jogo, isto é, que a minha equipa abdique de jogar qualquer que seja as fases do jogo. Portanto, a equipa tem que estar preparada para saber ter a bola quando a tiver, não vai, obviamente, entrar no jogo apenas e só pensar em fazer contra-ataque. A equipa é preparada para saber explorar os espaços e quando esses espaços existem que permitem contra-ataque, teremos de ser capazes de o fazer. Mas quando nos for exigido ter a bola, temos também que ter essa capacidade, essa frieza de saber tê-la, de saber gerir cada momento do jogo, no fundo. Qual a gente foi positiva? Podia ter sido melhor, contava, por exemplo, ter toda a gente disponível, isto é, que ninguém se magoasse, se isso aconteceu, ninguém se magoou, mas continuamos ainda sem poder contar a 100% com o João, uma coisa que se arrasta desde a segunda jornada e pronto, um jogador experiente deste grupo, que está a passar um momento difícil e dentro da sua própria cabeça, porque, coitado, é um desespero, uma pessoa não jogar por opção do treinador é uma coisa, sem poder dar o contributo, há momentos que o João quase que entra em desespero e, como um grande profissional que é, está a passar um momento difícil e que nós esperamos que seja desta, ele já está a trabalhar com o grupo, esperamos que seja desta, que não tenha qualquer recaída e que as coisas comecem a sorrir também para o lado dele. Depois da exibição, não sabe, nem todo ponto, se já passaram três semanas, mas desse jogo para este, podemos falar, pergunto-lhe se podemos esperar uma revolução? Nós estamos à procura, passaram três semanas, como bem disse, e, portanto, em três semanas muita coisa acontece, pode haver mudanças, pode não haver, há muita gente com vontade de jogar, a trabalhar bem, isso é o importante. Sem qualquer desespero para qualquer outro jogador que possa entrar nessa posição, para desesperar, ou mais, e, eventualmente, a revolução, por contrato, pergunto-lhe-se por uma questão até estadística, porque o Rafael Lopes, que não dá-se bem com os jogadores, então, no facto de ter agora a relação, também, depois de algum período de divisão, como sabe, a capacidade do Rafael Lopes 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 Lopes? Podia-se ter perguntado logo direto, chegaste-te a fazer-se a redação. O Rafael joga amanhã. Quantos forços é que vê no ano passado? São tantos, o Benfica dispensa apresentações, o ano passado ganhou tudo o que havia para ganhar internamente, tem uma equipa que está a trabalhar o seu caminho novamente nesse sentido, nessa busca, há outros candidatos, também, eles fortíssimos, que não é algo, portanto, sabemos toda a qualidade que o Benfica tem, apresenta-se neste momento com um inspiradíssimo Jonas, um talisca que veio, que é um dos estrangeiros que veio somar e engrandecer o nosso campeonato, portanto, é uma equipa muito forte, nós sabemos disso, uma estrutura defensiva que se mantém inalterada há bastante tempo, mas o Benfica perdeu pontos no passado e há de voltar a perder no futuro e nós acreditamos que amanhã vamos tudo fazer para que seja um desses dias. Independentemente da qualidade que o Benfica tem, não há nenhum jogo para o qual a Académica vai entrar derrotada, portanto, vamos lutar por cada metro de terreno, por cada bola dividida e procurar a nossa sorte. O facto do Benfica, o grupo da vitória do Guimarães, ter perdido à condição o primeiro lugar pode dificultar também mais o trabalho? Essas coisas dentro do campo, essas coisas não estão na cabeça de ninguém, nem nos jogadores do Benfica, nem nos jogadores da Académica. Quando o jogo abre, há uma bola a rolar e há ideias e conceitos que se querem pôr em prática. Tudo o que é extra é completamente esquecido. O Jorge Lujão dizia que é difícil o Jair Lujão. Ou concorda com o senhor? Acredito-no. Hoje em dia, mais que somos, é um consenso, todos os treinadores têm sempre dito e repetido que não há jogos fáceis. E nesse sentido, certamente que o Jorge Lujão faz essa afirmação. Sabendo, no entanto, que acho que desde 73, que não somos felizes. Portanto, é relativo a essa dificuldade que o Benfica tem encontrado em Coimbra, nós tudo vamos fazer para que se passe a falar de 2014 e não de 73. Mas... postar na tribuna da esquerda, no Jornalho, no Jornalho. Se quiseres fazer a aposta para lá, pode ficar no Benéu da Manhã, se você postar na canela? Saudade a jogos. Nem no Jornalho em Jogo, portanto. O meu foco é trabalho, nem no Jornalho em Jogo. Portanto, não me faça dessa pergunta. Não sou da bola? Não, nunca sou da de jogos.